A gente olhava pra uma criança que ia morrer. Como é que se vive desse jeito? Chorando, olhando pro seu filho e dizendo não, ele vai morrer. Ele não vai sobreviver até os seis anos de idade. O que mais a gente lia era não tem cura, não tem cura, não tem cura. E aí se eu paro pra pensar que eu dou três drogas já pro meu filho hoje, né, que é o topiramato, o depaquim, e dou o clobazão, taja preta, pra um bebê de um ano e quatro meses, de um ano e três meses, por que que eu não posso dar um CBG? A minha família é uma família de militar, né, meu marido é militar, eu já fui militar, o meu sogro é militar. Eu sempre fui careta, eu nunca vi maconha na minha vida, nunca vi. E aí a gente descobriu que o CBG não tinha grandes controvérsias em relação ao que pode causar no meu filho. Vai causar sono? Ótimo, então sono péssimo. Se causar sono nele vai ser maravilhoso. Se desse no abacaxi, a gente usar a folha do abacaxi, mas não dá. Como a gente vai comprar isso? Como eu vou receber isso? E aí foi nesse dia que eu li a nota da Anvisa dizendo que ninguém nunca tinha procurado por eles e que existia uma possibilidade de a gente importar o CBG. Eles estavam esperando a gente ir lá. Eles não sabiam nem quais documentos seriam necessários. Eles falaram isso pra mim, reúne o que tu tem e traz. Não tinha uma lixa dizendo, traz isso, 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 isso. Tinha muito entrave dentro da Anvisa. Eles mesmos estavam tentando resolver. Então, qual documento precisa? Ah, agora precisa do descritivo, da medicação que você vai trazer, de tudo bem detalhado, como vai entrar, como vai trazer, tal, tal, tal. A Anvisa pede a prescrição. E daí fica aquela coisa, o médico tem que prescrever, mas como é que o médico vai prescrever se é proibido? Então, fica todo aquele impasse do que fazer e de como fazer. Quando eu falei do CBD pra ele e perguntei o que ele achava, ele disse com todas as letras, é a única opção pra draver hoje. Se você tem alguma coisa em estudo hoje pra draver, é o CBD. Mas ele não quis prescrever. Ele não quis colocar isso no papel. Ele se negou a dar prescrição. E aí eu fui conseguir a prescrição com uma amiga, uma médica amiga, que é médica do Gustavo. Não tem pra que eles ficarem criando tantos entraves pra trazer e pra criança utilizar, sendo que eu que estou me responsabilizando. Então, assim, é uma receita, né? Todo médico tem medo de perder o seu conceito. Todo médico. Eu, como nutricionista, tenho medo de perder o meu também. Eu, Camila, uma mulher instruída, uma mãe apaixonada pelo seu filho, que moro em Brasília, que tem uma Anvisa aqui na minha esquina, demorei um mês pra conseguir trazer o CBD pra três meses pro meu filho. E a dona Maria, que mora no interior do Rio Grande do Sul. E a dona Zezinha, que mora no interior do Ceará. Como ela vai fazer? Se eu usar no meu filho de um ano e três meses, que quase não tem sequela, ele pode ser normal. É uma possibilidade. Pode ser que não? Pode. Mas eu não vou lutar pela possibilidade, sim, vou. Eu vou até o fim do mundo pra tentar descobrir e pra dar a melhor vida possível pro Gustavo. Então, vamos lá. Apoio 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 Obrigado.